O que? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, para vocês terem uma ideia de como esse solter é burro, sinceramente, vocês me desculpem, mas não há outra coisa a dizer acerca disso. Vejam o seguinte, eu vou dar um Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, vários Ctrl Z, se é que dá para dar algum Ctrl Z aqui, acerca do seguinte, vejam só. Eu vim aqui, remove mask, tá? Vamos fazer o seguinte, a gente estava, eu mostrei para vocês que uma máscara aqui, se você adicionar uma máscara, add white mask ou add black mask, aquela white mask precisava ser cinza. Então, eu imagino que você pode adicionar uma white mask with color selection. E aí, eu gostaria de selecionar, dar um pick color aqui e selecionar essa cor aqui. Essa cor está aqui, não aqui, vejam. Ele só deixa eu selecionar a cor daqui, cara. Ele não deixa eu selecionar, vejam só. Aí você fala assim, não, mas tudo bem, 204, 204, 204. É só você mudar para os valores, 128, 158, que o cara fala. Eu não consigo tirar isso aqui daqui, cara. Vejam só. Para ajustar o valor. Ele não deixa eu ver o valor aqui de baixo. Isso aqui não é possível, cara. Isso aqui é uma merda. Isto aqui é uma merda, ok? Agora eu estou em 130, 130, 130. Isso aqui vai me garantir que, se eu vier aqui no meu fill layer, estou com o grayscale ativado aqui, não tem outro. Estou no meu grayscale, no brush, né? O que vai acontecer na hora que eu der um paint? Vejam só o lixo que vai acontecer. Vai acontecer que eu estou completamente sem ajuste. Porque essa cor não funciona, né? A cor da qual ele está pintando para mim não funciona, ok? A menos que eu vá lá e pinte tudo junto. Cara, isso não dá para encarar. Isso é uma burrice que não tem tamanho. Agora vamos, então, fazer o seguinte. Vamos dar um remove mask. E vamos tentar agora mask with height combination. O que faz essa máscara? Sei lá eu, cara. Vou dar um fill nela. Aqui está. O que ela faz? Ela não faz nem nada, cara. Load it, tal, não sei o que, não sei o que lá. Onde é que está o ajuste, cara? Opa, merda. Não tem. É a estúpido. É a coisa mais estúpida que eu já vi, ok? Ele não tem uma explicação. Ele não tem uma... O height. Está aqui o height. Height this layer. Height. Layer below. Layer em cima. Não faz, cara. Não faz. Como vocês viram, o único jeito de fazer é o jeito que nosso amigo Emilio Sleger sugeriu, ok? E é insuportável você ver isso e você fala, cara, o cara fez uma gambiarra desgraçada para conseguir. É o único jeito de eu fazer, cara. Então dá um remove mask novamente. Nós vamos tentar outra vez. Nós vamos tentar até conseguir. Então o que nós temos que fazer aqui? Add white mask. Essa white mask não pode ser essa aqui porque ela gera esse problema, como vocês já viram. Então o jeito a fazer é... Existiria um jeito de fazer por aqui. Eu não sei fazer porque vai dar errado, cara. 2D only. Está aqui. Então vamos lá. Aumento o size o quanto eu puder. Aumento o size de novo. Aqui o máximo que eu puder. Eu pinto isso aqui em todas as direções como uma maneira de... Eu sinto falta de ter um baldinho de cor para aplicar a cor em tudo, entendeu? Isso aqui é uma bosta, né? Essa aqui é a verdade. É uma bosta isso aqui. Bom, vamos lá de novo. 3D only. Pronto. 3D only. No 3D eu estou com... Olha o tamanho do meu troço aqui. Aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, mas muito aos pouquinhos, eu estou me entendendo com a realidade desse software aqui, né, cara? Agora se eu vier aqui, vou diminuir bastante o meu size, para mim não fazer besteira, para mim colocar isso aqui, veja. Já está errado. F, vou diminuir um pouquinho isso aqui. Diminuir um pouco mais, encaixar um pouco mais. Eu consigo ver onde é que está a metade? Eu tive o azar de que essas peças aqui, elas são muito ruins, ok? De visualização, muito ruins. Então, aqui eu tenho a primeira das peças, ok? E essa primeira das peças, ela vai me permitir que eu estou com o height aqui, aumentar ou diminuir isso aqui. Para ver agora, como que a gente pega agora, como que a gente pega e corrige esses defeitos aqui. Corrige esses defeitos de projeção. Não tem outro jeito, cara. Vem no fioleiro novamente, fioleiro, ok? No fioleiro, escolhe um lugar onde ela esteja fora do seu campo e aqui você pinta o negativo. E aqui você corrige. Não tem outro jeito de fazer, cara. Não há outro jeito de fazer. Obviamente, se você tiver isso aqui, veja, eu nem consegui, nem fiz, né? Tudo bem. Agora, é o seguinte. Uma vez feito, isso aqui sempre será um triângulo. Ou seja, a partir daqui eu dou um add levels. O add levels não é aqui. Eu dou um add levels na máscara. Não é aqui, é aqui. Aqui, aqui, add levels. Aqui aparece height. O height eu empurro lá pra fora pra eu poder ter isso aqui. Esta condição aqui. Aí eu consigo ver os defeitos que eu cometi aqui, entendeu? Então, você vem aqui novamente. Aqui, né? Aqui. Clica. Puxa isso aqui pra um lugar fora do teu... E limpa. Ok? Veja, tá bem mais limpo do que o anterior. Mas, cara, eu não pintei aqui. Eu nem cheguei aqui perto, cara. Nem cheguei aqui perto e aqui tá defeitos. Ok? Ele pinta. Veja, ele pinta áreas que... Ele pinta áreas por conta dele, né? Ao mesmo tempo que você tá pintando a sua aqui. Ou gerando... Enfim, né? Bom, vamos lá. Eu aos pouquinhos, muito aos pouquinhos, mas muito, muito, de forma muito... Estou me conformando com o fato de que a máscara, o mascaramento é essa merda que vocês estão vendo. Porque isso aqui é uma merda, né? A grande verdade é que isso aqui é uma merda. Mas, ele me deixa... Vamos ver aqui. Pinto aqui. Veja. Isso aqui... Conforme eu vou acertando a intensidade dessa máscara... Eu já vou tendo um controle maior. Enquanto desenho, né? Pra não fazer... Não vazar, né? Não vazar. E isso aqui significa que... Eu tô tendo um controle melhor sobre o meu processo. Aqui, a gente vem pra cá, vira isso aqui, pra gente fazer a mesma coisa do outro lado, ok? A mesma coisa é um caminhão de 106. Isso aqui tá com a iluminação horrível. A gente dá um control e ilumina direito. Dá um S. Um S pra gente ver. Aqui. Vamos ver novamente. Novamente e de novo, né, cara? De novo aqui, é isso com isso aqui. Eu tô vendo as duas... Os dois... Opa, que menorzinho. As duas peças. Esses dois quadradinhos, que vocês praticamente não estão vendo, eles precisam estar mais ou menos numa posição assim, pra que eu venha aqui e veja só. Eu estou conseguindo com isso, viu? Eu vou parar um pouco antes. Ou então eu posso vazar um pouquinho, depois eu tiro. Ok? Viu só. Isso aqui... Tá. Vazei pra tudo quanto é lugar. Aí eu venho... Vamos pegar com S. Empurrar isso aqui pra cá, deixar numa área lisa. E aí a gente vem com o nosso objeto aqui, gira ele aqui. Pra gente ver os eventuais defeitos que eu cometi. Cometi defeito aqui. Olho pra baixo aqui. Aqui eu cometi um grande defeito. Aplica aqui e limpa. Eu deixo ele numa área cinza, para transformar isso aqui em borracha. Ok? Então é isso. Isso aqui dessa vez, dessa vez a gente pegou pra matar, né, cara? É isso aqui que deu os nossos... Veja, isso aqui está no lugar errado. Então eu venho aqui e gero uma pinturinha aqui pra... Aqui a mesma coisa lá em cima se eu precisar. Não tem. Bom, dessa vez eu acho que eu fiz com um pouco mais de parcimônia, um pouco mais de competência. Ok? Mas eu vou continuar afirmando pra vocês. Deve haver um jeito que não está claro aqui, porque esse software é uma bosta. Deve haver um jeito mais... Mais inteligente de fazer esse negócio do que pintar. Vocês viram. Eu fui atrás da pintura aqui e não consigo selecionar a cor, cara. Ele só seleciona a cor lá em cima, ele não seleciona aqui embaixo. Tá precisando aprender com o Photoshop a ser mais inteligente, né? Enfim. 9h54 por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.